E aí, Carlinhos, o que você achou da região? A região é muito boa, eu gostei muito, tranquilo, apesar que agora tá bem cumprimentado, mas tá legal. O pessoal anda de buggy e tal, senão que é bem tranquilo mesmo. Vamos, Lili. Cuidado com a moto, tá? Cuidado com a moto, cuidado com a moto. Cuidado com a moto, valeu, valeu. A verdade? Lili, vamos fazer uns comentários por cima? É, coisa em ti, sei lá. É realmente... Na verdade, o que eu tava pensando no perfeito era a largura, aumentasse a largura das calçadas. Tá muito ruim. Ah. Ali, ó, orelhão. Alguns faróis, né, que eu acho que são complementares. Faróis, faixa de pedestre. Uhum. Mas você sabe o que acontece, gente? Acho que muitas vezes os comércios que vão avançando, por isso que às vezes não tem calçada, né? Ah, mas tem a faixa de pedestre, mas não tem calçada. Não. Já sabe disso. A faixa de pedestre, cadê? Não sabe pelo menos. Ó, tamo passando na rua agora. Cadê a faixa de pedestre? É, porque não tem, mas eu não vou debaixo também. Ali também tem. Mas é a rua dos dedos. Olha, ó, a Carla, ó. Rua dos Dois Adas. Aqui, essa rua que a gente pegou pra inventariar, ela tem bastante comércio. Tem. Principalmente cabeleireiros. Lanchonetes. Lanchonetes. Pet Shop, bar. Acabando de passar o mercado. Ó, bastante cabeleireiros. Bastante lugares de cosméticos. Cândido Portilari. Estamos acabando de fazer a rua Cândido Portilari. E indo para... Qual é a outra rua? Aí a próxima vai ser a Tarsila da Amaral. Vamos indo para a Tarsila da Amaral. Então fechamos aqui. Vou mostrar um pouquinho do que a gente inventariou. Centro, Cotia, Rua Tavares, ônibus. Vamos podermos observar. Essa é a Tarsila. Tarsila de Amaral, né? Não tem finalizações. Não tem faixa de pedraça. Nem para curar a bancada. Espera aí. Vamos esperar um pouquinho o movimento. Enfim. O celular está tocado. Vai falando nos comentários. Alô? Oi? Tudo bem? Já estamos indo embora. Não, ainda não. Amei. Alguns ônibus passaram. Tem um pouquinho aqui, ó. Ai, que horror. Ué, não está gravando, não. Está gravando? Está gravando. Onde vocês estavam? Acho que dá para faltar? Falta. Quer a Tarsila? É, a Tarsila. Fala, pode falar. Tem. Isso. Tem que atravessar, não tem? Tem que atravessar. Estamos terminando a Tarsila. Só aqui que tem a polícia, né? Você já percebeu? É, nesse ponto. Só nessa ponta aqui. Aham. Então tá, peraí, então. Vamos descer nessa rua assim, velho. Vou esperar a gente. Faz o seguinte. Isso, não. Olha só. Exato, né? Isso, isso. Olha o rio. É porque nós estamos aqui já, na avenida. Estamos no começo da Tarsila e já vamos virar. Já subimos. Do sentido onde tudo estava. Será que vai adentro? Isso. Ai, vai ter que controlar, por quê? Isso. Isso, é. Atravessar. O ônibus vai entrar aí. Esse é azul. O ônibus vai entrar aqui. Ó, uma banca de revista. A gente vai esperar eles? É, vamos nos encontrar com eles agora. Ó, Jorge. Uma banca. Uma banca de revista. A gente não fez a banca. Ó, a questão do cruzamento vocês falaram também. A gente não fez a banca. A gente também? É, porque no cruzamento, né? Não tem farol. A gente não fez a banca. A gente não fez a banca. Mas não tem farol. Ah, é verdade. A banca, né? Mas a banca... É verdade. A banca ali do outro lado. Ó, tem até um riachinho legal aqui, ó. Péssima. Ah, não. Não é. Vou fechar aqui em Serraro, pra depois ir pra rua Bobista, tá? Tá bom. Ok, obrigado. Dá um tchauzinho, pessoal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.